Você quer trabalhar no setor estável e que sempre tem muitas oportunidades de trabalho? Você sabia que algumas empresas pagam mais de R$ 1.600 para um auxiliar de contabilidade? Essa é uma função necessária em todas as empresas e escritórios de contabilidade. Toda empresa precisa de um bom auxiliar de contabilidade, que saiba classificar os documentos, efetuar os lançamentos contábeis, conciliar as contas, auxiliar na apuração dos impostos, fazendo isso de maneira profissional. Essa pessoa sempre terá o seu lugar no mercado e boas oportunidades de trabalho. Se houvesse uma vaga de auxiliar de contabilidade na empresa onde você trabalha ou em alguma empresa na sua região, você estaria qualificado para assumir essa vaga? Se a sua resposta for não, você precisa se qualificar. Por isso, o Portal Jovem Empreendedor criou o curso de auxiliar de contabilidade. Um curso que é para você que quer ser promovido, ter um bom salário, ganhando acima de R$ 1.600, sempre quis trabalhar na contabilidade da sua empresa, você que tem facilidade com números, que gosta de documentos, que sempre quis trabalhar no escritório. Com o curso de auxiliar de contabilidade, você terá a chance de aumentar o seu salário, trabalhando em um escritório de contabilidade ou na parte contábil de alguma empresa. E isso sem precisar fazer faculdade. O curso te dará as oportunidades que você sempre quis. Você finalmente terá a chance de ganhar mais, aperfeiçoando seus conhecimentos. O nosso curso é 100% online. Você pode assistir diretamente do seu celular. As aulas são gravadas. Você pode assistir em qualquer dia e horário. fazendo o curso ainda mais rápido para conseguir o seu certificado em pouco tempo. Esse curso tem a mesma validade de um curso presencial e com um certificado reconhecido em todo o Brasil. E você vai poder apresentá-lo na empresa onde você trabalha. E veja um pouco do que você vai aprender no curso de auxiliar de contabilidade. Você vai aprender os princípios contábeis que orientam os profissionais da área da contabilidade. Você aprenderá a classificar os documentos e a identificar a natureza das contas, o débito e o crédito. Você aprenderá a fazer um balanço patrimonial e a elaborar uma demonstração dos resultados do exercício. Além disso, você aprenderá a contabilidade tributária e muito mais. O conteúdo completo do curso você pode ver aqui mesmo na página. Então, por que fazer o curso no Portal Jovem Empreendedor? Somos hoje uma das maiores escolas de cursos profissionalizantes online do Brasil. E por que os nossos cursos são tão baratos? Nossa escola tem uma meta social de oferecer cursos de qualidade, com preço justo e acessível. Por isso, não cobramos mensalidades, mas apenas uma pequena taxa de inscrição. Agora veja como você vai fazer a sua inscrição. Abaixo desse vídeo, tem um botão que te levará para uma página, onde tem os dois planos. Você vai escolher o seu plano e apertar em fazer inscrição. Você será direcionado para uma página segura, onde você vai preencher os seus dados e escolher a forma de pagamento. No cartão de crédito, o acesso será liberado imediatamente. No boleto, você recebe o acesso assim que o pagamento for confirmado, o que pode demorar até três dias úteis. Como você vai fazer o seu curso? Assim que o pagamento for confirmado, você receberá um e-mail da Hotmart com o link para acesso ao curso. Por isso, é importante que você preencha corretamente os dados no momento da inscrição. Esperamos que você goste do nosso curso, assim como os nossos alunos. Oi, gente, tudo bem? Vou falar hoje com vocês um pouquinho da minha experiência com o portal Jovem Empendedor. Vocês já ouviram falar neles? Eles têm cursos ótimos no mercado, com preço super acessível, professores com uma didática muito boa, ensinam muito bem e é fácil de entender. Se você está querendo entrar agora no mercado de trabalho ou procurar uma área nova para ingressar, eu indico muito conhecer eles. O atendimento é muito bom. Se você tiver alguma dúvida, eles estão online sempre. É só mandar mensagem que eles respondem na hora. Eu indico muito. Vale a pena. Agora você tem duas opções. A primeira, escolher continuar no cargo que você está, não conseguir as vagas de emprego que você tanto quer, sem a chance de realizar os seus sonhos, sem poder trabalhar na área que você sempre quis. Ou poderá fazer o curso de auxiliar de contabilidade e se qualificar para essas vagas que pagam acima de R$ 1.600. Se você quer se qualificar, ter um currículo campeão e aumentar as suas chances de conseguir um bom emprego, clique no botão abaixo para fazer a sua inscrição. E se você não gostar do curso, em até 7 dias poderá pedir o seu dinheiro de volta. Espero você do outro lado!